Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, a partir de agora, os números sorteados na PTV 16 e 20. Hoje é 16 de junho de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Se inscreva no canal.